Esse é um capso e nós vamos falar do desentendimento do Haddad com o Lira. Enrolou uma briga entre o Haddad e o Lira, que a coisa ficou feia e está comprometendo a questão do arcabouço fiscal. Não vou dizer que não vai ser aprovado, lógico que vai ser aprovado, já expliquei para vocês. O Lira está segurando a coisa, está fazendo aquele jeitinho dele lá para conseguir mais coisas em troca, mas agora corre o risco da Câmara marcar a posição dela muito mais forte devido a uma besteira que o Haddad falou num programa de televisão. Com quem ele estava falando mesmo? Reinaldo Azevedo, jornalista Reinaldo Azevedo. Vamos entender o assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Ancapsu, Opensource para a gente arrumar, Karateca, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Haddad deu uma entrevista lá no programa do Reinaldo Azevedo. E reconversa o programa dele. E, literalmente, falando sobre a situação do governo com a Câmara, ele falou que o fato é que estamos conseguindo encontrar caminho não está fácil. Não pense que está fácil. A Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. É realmente uma frase que deixa a Câmara numa situação ruim, né? Porque a Câmara tem poder, evidentemente, como deve ter, como do ponto de vista da estrutura da República ela tem que ter esse poder, E o fato de um ente da República não concordar com você não significa que ele está te humilhando. Significa apenas que é preciso construir um consenso aí, né? É preciso chegar a algum lugar, que é que ele está fazendo oposição. Então, o Lula considera, ou o Haddad considera qualquer coisa da oposição uma tentativa de humilhar? Não, é simplesmente que você não concorda com aquela medida, né? E ainda botou humilhar o Senado e o Executivo. O que ele está falando aqui, né? Olha só qual foi a história. O arcabouço fiscal, vocês lembram? Aquele negócio que acaba totalmente com o teto de gastos. Isso passou pela Câmara e foi para o Senado. Quando chegou no Senado, eles fizeram algumas alterações a mais, facilitando ainda mais para o governo. A coisa já não segurava nada o governo. O governo já pode gastar à vontade, já pode fazer o que quiser. Chegou lá no Senado, eles incluíram ainda mais algumas facilidades ali, né? Então, no final das contas, ficou um negócio que realmente é moleza, né? Mas, de qualquer forma, agora voltou para a Câmara. Como o Senado alterou, teve que voltar para a Câmara e tem que ser votado pela Câmara agora. E o que acontece nesse caso? A Câmara tem a opção. Ela pode simplesmente descartar tudo que o Senado fez, votar a versão dela, ou pode votar a versão do Senado, ou qualquer intermediário entre uma coisa e outra, né? E aí é a versão final, não tem como mudar mais, porque é uma PEC. E a PEC nem passa pelo Presidente da República. No que a Câmara aprovou a PEC, já era, né? Então, ou seja, é uma PEC, precisa de dois terços do voto, precisa de muito voto. Então, está havendo uma negociação na Câmara para ver o que vai ser aprovado daquilo ali. O governo quer que deixe o que o Senado aprovou, entendeu? Por quê? Porque é o mais fácil possível, é o mais sentar na sopa possível para o governo, né? E o Lira está dizendo que não, que não vai aprovar tudo, que vai ficar um meio termo ali entre o que a Câmara aprovou e o que o Senado aprovou, e está discutindo com os líderes qual vai ser esse meio termo. E aí, a grande questão é, ele está falando aqui que, ah, não, se a Câmara mudar é porque está humilhando o Executivo e o Senado. Não, não está humilhando ninguém. A Câmara está fazendo com o papel constitucional dela disso daí, né? Enfim, esse é o nível da coisa. O Haddad quer muito que a Câmara mantenha as alterações que foram feitas no Senado, a Câmara não sabe se aprova daquele jeito. Olha, ainda tem isso, hein? Corre o risco. Vamos supor, hipótese, tá? Hipótese do governo bater o pé, tem que aprovar o que foi botado no Senado, e daí os deputados não juntam os 308 votos necessários. Aí, meu amigo, a PEC cai, né? O arcabouço fiscal voa pela janela. Acabou, não foi aprovado. É uma situação meio complicada isso daí. Eu concordo com o Lira, que tem que ver com muita calma isso daí, né? Enfim, essa fala do Haddad pegou mal. O Lira respondeu dizendo que foi uma fala enviesada e descontextualizada. Aí ele falando aqui que a Câmara tem dado sucessivas demonstrações de que é parceiro do Brasil, independente do governo de ocasião. Na verdade, eu diria que deu demonstrações demais. Podia ter dado menos. Podia bater um pouco mais com o governo de ocasião, porque nós elegemos essa Câmara para bater no governo Lula mesmo. A PEC de transição, a histórica aprovação da reforma tributária e a votação do arcabouço fiscal votadas nesse governo são legados e coisa e tal, coisa e tal. E é equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revele poder na figura de quem quer que seja, né? A questão aqui é a busca do diálogo mesmo. Enfim, o que o Lira está falando é o óbvio, né? O Haddad, de fato, tentou dar uma cutucada nele e ficou feio para o Haddad depois, porque o Lira ficou chateado, né? O Haddad depois ligou para o Lira, disse que teve uma conversa excelente, que pediu desculpa e não sei o que é lá e coisa e tal, mas parece que não colou essa desculpa do Lira e do Haddad, não. O Lira e os líderes, a reunião que ia ter entre o Lira, o Haddad e os líderes de partidos foi cancelada após a fala do ministro, ou seja, a situação está feia, né? Mas é pior do que isso, porque na verdade teve a reunião, só não foi o Haddad. Eles decidiram depois ter a reunião entre o Lira e os líderes em que eles decidiram adiar a votação do novo marco civil. Então, simplesmente, eles viram que não vamos votar, então, por enquanto. Vamos adiar para a semana que vem. Ou seja, olha só, essa coisa era para ser votada semana passada. Adiou para essa semana. Agora adiou para a semana que vem. Semana que vem já é dia 20 e tanto de agosto. Eles têm que votar isso daí antes de votarem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É o que eu falo para vocês. Eles vão acabar votando, porque no final das contas, esse pessoal não quer ficar sem dinheiro. Então, eles querem o dinheiro no final, querem votar a LDO, então eles vão acabar votando isso para votar a LDO em seguida. Mas agora, com essa briga toda aí, com essa confusão toda que o Haddad arrumou, deu um motivo para o Lira ser muito mais duro nisso daí. Ou seja, dá a impressão de que a Câmara pode voltar muito mais coisa nesse acordo agora do que estava previsto antes, né? Então, o que estão dizendo aqui é que tem uma pauta extensa, intensa de projetos na Câmara, com um monte de coisas. Resolveram pautar outros projetos, então, e empurrou para a semana que vem. E se empurrar para a semana que vem, daqui a pouco vai ter que empurrar para outra semana, aí já caiu fora de agosto, já não pode mais usar o arcabouço fiscal para a LDO desse ano. Significa que o Lua só vai poder começar a gastar à vontade a partir de 2025. Seria ótimo se isso acontecesse. Não vai acontecer, infelizmente. Eles estão só fazendo aí a negociação deles e em algum momento vão aceitar votar esse troço, né? Enfim, essa foi a situação. A briga foi basicamente em cima do marco fiscal. Mas dizem algumas pessoas que houve uma conversa tensa sobre a questão da taxação de offshore, que precedeu esse desentendimento entre o Lira e o Haddad. Ou seja, além da situação do marco fiscal, do novo, do calabouço fiscal do Haddad, também está tendo a discussão, a gente já falou aqui também, sobre as medidas provisórias que criaram um monte de imposto novo aí, um monte de coisa que eles estão querendo criar aí. Botou que o imposto até em criptomoedas. Eu fiz um vídeo sobre isso outro dia. Qual que é o problema? Essa MP das offshore, da taxação das offshore, ela teria que ser votada até dia 27 de agosto. E como ela está enrolada, o pessoal não está com certeza se vai votar, está com risco de acabar, o governo teria que mandar uma medida provisória. O que o governo fez? Sem consultar o Lira, colocou essa taxação dentro da MP do salário mínimo. A MP do salário mínimo deve passar, porque a MP do salário mínimo ninguém vai votar contra o aumento do salário mínimo. Então, essa é a questão. Só que isso é meio que uma sacanagem no Lira. Deveriam ter negociado isso com o Lira. O Lira ia querer isso aí na forma de um projeto à parte. Então, no final das contas, a avaliação é que a MP do salário mínimo, um tema tido como de maior consenso no Congresso, foi usada para embutir uma pauta de tributação que não está totalmente acordada entre os líderes. Então, no final das contas, o Lira brigou também por essa questão. O governo também estava tentando bypassar o Lira nessa história. O sinal disso daqui, o que mostra isso daqui, é que realmente o Lira está segurando o governo. O Congresso de oposição está segurando o governo, de fato, o que é uma coisa muito positiva. Por mais que de vez em quando o governo arrume uns trechos, umas soluções temporárias e coisa e tal, uns atalhos temporários, ainda assim está sendo difícil para o Lula essa história. Internamente, o Haddad admitiu o erro na comunicação e está tentando a conciliação com o Lira. Mas eu acho que o problema aqui não é nem tanto a fala dele. A fala dele foi usada pelo Lira para dar a porrada. A porrada veio por conta da briga mesmo nesse negócio da taxação das offshore. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.